Sempre achei difícil me ouvir Quando duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei, eu te amei E o milagre acabeceu E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência em ouvir sua voz O que será que no meu Deus pensava? Quando criou o Senhor Acho que eu estava pensando em mim Porque me deu mais do que eu sonhei Eu não entendi mais do que eu podia imaginar Prometo que ao seu lado eu vou estar Nas horas mais difíceis Eu contigo vou chorar E onde quer que a vida te levar O meu coração vai junto Para sempre vou te amar E Deus já tem um plano Para nós É preciso paciência em ouvir Sua voz Nós dois agora somos um E batirão E batirão em seu coração Juntos sempre viveremos Para sempre amaremos E assim eu posso perceber Não sou nada sem você Você é inspiração O que será que no meu Deus pensava Quando criou você Eu acho que eu estava pensando em mim E quem me deu mais do que sonhei Será que ele me lembrou Quantas vezes Quantas vezes De joelhos a ele Eu orei Me abençoou Meu oz me abençoou Me deu você Meu amor, meu amor Deu muito mais Do que eu podia imaginar